Olá pessoal, antes rapidinho de começar esse vídeo, queria falar pra você que tem uma oportunidade muito boa embaixo desse vídeo pra te ajudar a aprender a ganhar dinheiro pela internet, olha só quanto que eu já tô conseguindo ganhar aqui ó vou deixar exatamente o site onde eu entrei que eu aprendi isso tudo aqui ó nos últimos dias aí no caso né, consegui esses valores aqui, mais de 5 mil reais através de vendas na internet você também pode conseguir tá, se tiver vaga pra você, verifica o site que tá abaixo desse vídeo aí depois de assistir vai lá, bom vídeo pra você, valeu! A mágica da arrumação Mary Condor Algumas pessoas demonstram certa facilidade na hora de organizar sua casa já outras tem uma grande dificuldade em manter seu lar em ordem e essas pessoas tendem a acumular coisas desnecessárias e por mais que tentem organizar tudo, seus resultados duram pouco tempo e isso acaba gerando uma certa frustração pois gera um ciclo desnecessário de ter que arrumar a casa todos os dias o método com Mary vem para te ajudar a solucionar esse problema de uma forma simples, inteligente e eficaz para eliminar toda a bagunça de uma vez por todas a seguir, você verá como manter sua casa em ordem pode te ajudar a selecionar o que é útil e o que não é e também a influência que isso tem na sua vida, bem como o que pode fazer e não pode fazer Por que não consigo manter minha casa organizada? Todos nós em algum momento de nossa infância levamos uma bronca dos nossos pais por não arrumarmos nosso quarto mas raramente os pais ensinam os filhos a fazer isso de forma correta ou seja, nossos pais nos mandaram arrumar o quarto mas eles mesmos nunca aprenderam a fazer isso da forma correta Nem sempre as pessoas com mais idade sabem a maneira correta de arrumar sua casa Podemos pensar que só porque uma pessoa tem mais idade ela tem mais experiência em arrumar que uma pessoa de 21 anos, por exemplo Muitas vezes essa pessoa de mais idade organiza sua casa de um modo que aprendeu na infância e se adaptou a esse método desde então que na maioria dos casos é ineficaz pois elas não se concentram em organizar de fato mas apenas manter a bagunça sob controle Muitas pessoas pensam que arrumar consiste em guardar coisas Porém, organizar é muito mais que isso Quando se organiza da forma correta você consegue manter o ambiente sempre em ordem Não se iluda com o fato de que arrumar um pouco a cada dia irá te ajudar a se livrar da bagunça Muito pelo contrário Esse é o motivo pelo qual as pessoas nunca conseguem colocar sua casa em ordem O segredo está em arrumar tudo de uma só vez ao invés de fazer isso aos poucos Inicie sua maratona de arrumação e não pare até organizar tudo Isso influenciará seu estilo de vida e sua maneira de pensar Um quarto bagunçado reflete uma mente desorganizada Ele não se desarruma sozinho Por isso é preciso descobrir o que está te incomodando psicologicamente e impedindo você de manter seu ambiente organizado Elimine essa causa imediatamente começando a organizar de forma rápida seu ambiente Isso gerará uma mudança satisfatória no seu estilo de vida Muitas pessoas têm dificuldades em organizar porque dizem que não sabem onde guardar suas coisas Com esse desejo de querer arrumar tudo as pessoas acabam adotando estratégias que prometem acabar com a bagunça rapidamente Não caia nesse mito Existe uma grande diferença entre organizar e tirar a bagunça de vista Antes de começar a guardar tudo precisamos identificar a real necessidade daquele objeto e se realmente precisamos dele Ao tirar a bagunça de vista cria-se a ilusão de que a bagunça foi eliminada mas logo ela começa a aparecer de novo e quando você vê seu quarto está bagunçado novamente Cada pessoa, na hora de arrumar sua casa demonstra uma personalidade diferente A autora classifica essas pessoas em três grupos As que não conseguem jogar nada fora As que não conseguem colocar de volta no lugar e as que são uma combinação dos dois Ao avaliar seus clientes a autora identificou que 90% faz parte da terceira categoria A dos que não conseguem jogar nada fora e que não conseguem colocar de volta no lugar Por mais que cada indivíduo apresente características de arrumação diferentes o método é o mesmo para todos O princípio da organização é o descarte que consiste em jogar fora itens desnecessários e guardar o que sobra Conforme o tempo passa vamos acumulando cada vez mais coisas e por mais que organizemos tudo direitinho a bagunça sempre acaba retornando e nos trazendo mais dor de cabeça A única maneira de escapar dessa situação é organizar tudo com eficiência de uma só vez Para isso é preciso se livrar de algumas coisas desnecessárias o que para muitas pessoas é algo difícil de fazer Elas geralmente são apegadas de uma maneira ou outra com seus objetos e sempre usam uma desculpa para não jogar aquilo fora Quando se trata de descartar uma peça de roupa as pessoas costumam dizer que vão usá-las depois ou que no próximo inverno aquele casaco será útil mas não é isso que acontece Se um objeto dentro de sua casa se encontra esquecido é bom você repensar a verdadeira necessidade dele e avaliar o motivo pelo qual você tem esse objeto Em primeiro lugar Descarte Todos os objetos de sua casa têm uma função específica Nem todas as suas roupas precisam ser usadas até se desgastarem por completo Se você sentir dificuldade em se livrar de algum objeto pense no real propósito dele na sua vida Avalie todos os pertences que já cumpriram seu papel e descarte-os Organizar tudo de forma eficiente e rápida é muito importante pois pode gerar uma mudança repentina de mentalidade Uma vez que você coloca tudo em ordem terá receio de voltar atrás quando tudo era bagunçado Por isso não deixe para arrumar um pouco a cada dia Antes de guardar tudo não se esqueça de se livrar de tudo aquilo que é desnecessário Muitas pessoas desistem de arrumar porque ficam pensando onde vão guardar determinado item É importante você pensar nisso somente quando decidir o que irá guardar e o que irá descartar Antes de escolher o que vai manter reúna todos os respectivos itens em um só lugar Procure esse item em todos os cômodos da casa Isso te dará uma visão geral de tudo o que você possui Em seguida avalie cada item e analise se ele te faz sentir bem Caso contrário descarte-se A maior dificuldade está na hora de descartar algo que tem valor sentimental ou quando se trata de um item raro Para muitos é uma decisão difícil de ser tomada Por isso é importante você começar pelos itens de menor expressão Comece pelas roupas pois elas apresentam um valor de raridade baixíssimo Seguindo essa ordem de descarte dos mais fáceis para os mais difíceis você chegará à categoria final com um poder de decisão maior Se sua família é muito bagunceira e tem dificuldade de manter a casa organizada então você deve dar o primeiro passo Mas não comece tentando organizar toda a casa sozinha e descartar todos os itens que julgar necessários Essa atitude com certeza irá gerar conflitos dentro da sua família Portanto comece organizando o seu quarto primeiro Sua família será atraída pela sua atitude e eles começarão aos poucos a eliminar pertences desnecessários e arrumar suas coisas Isso sem você precisar fazer nenhuma reclamação pois se transformará numa reação em cadeia Como organizar por categoria É muito importante na hora de arrumar sua casa organizar tudo por categoria e seguir uma ordem de descarte e organização Segundo a autora a ordem correta para você organizar é começar pelas roupas depois livros itens variados e por último artigos de valor sentimental Lembre-se de guardar somente aquilo que traz um sentimento de alegria e procure se livrar de objetos desnecessários e que já cumpriram seu papel Seguindo essa ordem sua energia e alegria irão aumentar É fato que você se sentirá bastante cansada depois de tanta arrumação mas criará um ciclo vicioso e satisfatório de organização Não se preocupe depois de descartar suas coisas irá parecer que você jogou muitas coisas fora mas se deixar as coisas que realmente gosta então terá tudo o que precisa Se você é uma pessoa que gosta de leitura provavelmente deve ter muitos livros na sua estante Mas será que você realmente precisa ou irá ler todos eles um dia? Para muitas pessoas os livros são itens difíceis de se livrar mas ela sempre tem uma desculpa do tipo Eu vou ler um dia ou Já li esse livro mas pretendo lê-lo novamente Fato é que as chances de você reler um livro são pequenas assim como os livros que você pretende ler um dia Por isso o momento ideal para você ler um livro é logo quando você o adquire Portanto é importante manter um acervo pequeno de livros somente com aqueles que nos identificamos e realmente gostamos de ler Muitos itens que temos são guardados às vezes sem motivo nenhum A autora classifica esses itens como komono que em japonês significa pequenos objetos itens variados acessórios pequenos utensílios e ferramentas As pessoas geralmente não sabem o que fazer com esses itens insignificantes apenas guardam sem um motivo aparente Esses itens são importantes na manutenção do seu estilo de vida por isso merecem ser avaliados e ter um destino adequado Arrumando suas coisas para ter uma vida sensacional Quando você aprende a forma correta de arrumar sua casa organizá-la torna-se algo natural mesmo que você chegue cansado do trabalho isso te proporciona mais tempo para aproveitar sua vida É importante que você defina um local específico para cada item e sempre que utilizá-lo coloque no seu devido lugar Isso fará com que você pare de gastar dinheiro com coisas desnecessárias e evite acumular objetos inúteis fazendo com que sua casa fique em ordem e você tenha à sua volta somente aquilo que te proporciona alegria Se você mora sozinho ou não precisa dividir o quarto com alguém a organização é mais simples Basta designar um lugar específico para cada item estabelecendo uma categoria de seleção e descarte começando sempre pelas roupas e terminando com itens de valor sentimental Agora se você convive em uma casa com mais pessoas é importante definir antes o espaço de cada integrante definindo um lugar para o seu filho e para a sua esposa por exemplo concentrando os pertences de uma pessoa em um local específico e isso manterá sua casa arrumada Muitas pessoas costumam guardar suas coisas em locais que elas possam encontrar depois de forma fácil mas essa pode ser uma atitude equivocada A origem da bagunça está na incapacidade de recolocar as coisas em seus devidos lugares por isso é melhor simplificar e a organização deve se basear na facilidade de guardar seus itens não de pegá-los É importante guardar as coisas em lugares semelhantes no mesmo lugar ou em locais próximos Não utilize a frequência de uso para definir os espaços A autora classifica a frequência de uso de objetos em duas categorias coisas que uso frequentemente e coisas que uso pouco A mágica da organização transforma sua vida A organização do seu lar não traz mudança somente no ambiente mas também pode mudar a sua vida Colocar sua casa em ordem pode ser uma excelente forma de descobrir suas paixões O ato de descartar para muitos pode não ser algo fácil à medida que você começa a juntar sacos e mais sacos de coisas que julga serem desnecessárias Mas não se preocupe você não sentirá falta dos itens descartados por muito tempo desde que tenha se livrado dos objetos certos No geral o ato de descartar pode melhorar sua habilidade de decisão ao escolher os objetos a serem descartados sua mentalidade pode mudar positivamente Quando você organiza corretamente sua casa e se livra da bagunça você irá perceber que o ambiente se tornará mais leve e até o ar parecerá mais limpo É fato que a sujeira irá surgir mas com a sua mudança de mentalidade o ato de fazer faxina será algo rápido e fácil de fazer Isso te gera mais praticidade na hora de arrumar tudo e sobrará mais tempo para fazer coisas mais satisfatórias Organizar não é uma necessidade Muitas pessoas nem ligam para isso Mas se você pretende mudar seu estilo de vida e ser feliz a organização pode ser uma atitude de recomeço e que com certeza te trará muitos benefícios Colocar sua casa em ordem pode te ajudar a ter até uma vida mais organizada Dedique seu tempo a arrumar sua casa e não hesite em fazer novos descartes Sua vida fica bem melhor quando a casa está em ordem Insights Descarte antes de guardar Organize tudo separado por categorias e deixe os itens de valor sentimental por último Não tente arrumar um pouco a cada dia pois assim você nunca conseguirá manter sua casa organizada Evite acúmulos e descarte itens desnecessários Neste livro você aprendeu que Organizar sua casa e arrumar tudo pode ser uma tarefa chata para muitas pessoas Isso porque elas acabam fazendo do jeito errado deixando sempre para terminar outro dia e esse dia de fato nunca chega principalmente se você mora em uma casa com mais pessoas Seja sua casa grande ou pequena seja você solteiro ou casado é possível organizar o espaço onde você vive utilizando o método Connery seguindo sempre uma ordem específica de organização e descarte guardando somente itens que têm uma real utilidade e que te trazem alegria e se livrando de coisas insignificantes e desnecessárias Uma casa em ordem representa uma vida organizada e uma vida organizada traz paz e alegria